E o Flamengo amassou o Palmeiras e voltou a briga pelo título do Campeonato Brasileiro. O vídeo de hoje do canal do Nicola traz tudo sobre o jogo e fala também sobre o papo ao pé do ouvido de Leila Pereira e Gabigol, o que tá rolando? Quero contar também sobre uma novidade sobre o estádio do Flamengo, você lembra, né? Sobre a busca por um terreno, enfim, tem novidades importantes. Isso sem falar nas últimas do mercado, bastidores, sinanças e muito mais. Antes de passar tudo isso, deixa eu só me apresentar. Me chamo Jorge Nicola, jornalista esportivo e o objetivo por aqui é deixar você por dentro de tudo que tá rolando com o seu clube do coração pra não perder nada. Aperta o botão vermelho de inscreva-se, ative as notificações e deixa like pra ajudar esse vídeo a chegar a mais pessoas, combinado? Bora começar contando que todo esse conteúdo tem um oferecimento de um X-Bet. A casa de aposta mais tradicional, patrocinadora de times como Barcelona, Liverpool e Chelsea. Ao se cadastrar no link que está no comentário fixado, você ganhará até R$ 1.560 de bônus usando o código que está aparecendo na tua tela. Se você quer credibilidade e seriedade, vem com a 1X-Bet. Se cadastra usando o link que tá no comentário fixado. Não esquece, hein? Valeu? Dá essa moral pra quem nos dá moral. Dito isso, vamos logo com a notícia. Já o Flamengo organiza sua pré-temporada de olho no próximo ano e vai passar pelo menos 10 dias em Orlando. Durante esse período, o Flamengo pretende enfrentar o Inter Miami de Lionel Messi e Companhia Limitada. Outros times também estão sendo estudados. É certo que o Flamengo vai dedicar parte da sua pré-temporada no Rio de Janeiro e a segunda parte na segunda quinzena do mês de janeiro nos Estados Unidos. Bora falar agora sobre novidade em relação ao estádio do Flamengo. Nessa quarta-feira, o André Rizek, no programa dele, no Sport TV, trouxe algumas informações de bastidores que batem bastante com o que eu tenho contado pra vocês. Ele afirmou que a atual gestão, Rodolfo Landim e Companhia, seguem batalhando pra que o terreno no gasômetro, lá no centro do Rio de Janeiro, seja o palco para o estádio de 100 mil pessoas do Flamengo. O rubro negro não desistiu desse projeto, embora tenha tocado, esteja tocando essa ideia de forma muito sigilosa. Até pra não atrapalhar a tentativa de adquirir uma nova concessão no Maracanã. São frentes distintas. O Flamengo sabe que vai precisar de bastante tempo pra construção do seu estádio no gasômetro. E, enquanto isso, quer fortalecer essa concessão no Maracanã. Sobre a ideia de construir seu estádio no terreno do gasômetro. O Flamengo tinha dois problemas. Um com a prefeitura, o outro com a Caixa. Com a prefeitura, de acordo com o Rizek, esse problema já foi superado. O Flamengo conseguiu mostrar à prefeitura que, apesar de ser um estádio muito próximo do Maracanã, a distância é pequena, isso não vai inviabilizar o principal estádio do país. O estádio municipal vai continuar tendo seus eventos. Enfim. O outro problema que ainda precisa ser solucionado diz respeito ao valor que está sendo cobrado pela Caixa, que é a dona do terreno no gasômetro. O Flamengo entende que o valor do terreno é 1. A Caixa cobra um valor completamente diferente. O Flamengo já acionou o governo federal pra tentar uma ajuda nesse sentido. A ideia é iniciar as obras o mais rápido possível. E pra que essas obras aconteçam, obras multimilionárias, já contei pra vocês lá atrás, a ideia do Flamengo vai ser se transformar numa SAF e vender um percentual de 10, 15, 20% das ações para uma grande empresa. E com a grana que vai entrar dessa grande empresa, o Flamengo teria a capacidade financeira de fazer o aporte e o investimento pra construção da sua casa própria. Bora falar agora sobre o atropelamento do Flamengo em relação ao Palmeiras, 3x0 no Maracanã. Tô pra te dizer que só não foi mais porque o Flamengo tirou o pé no segundo tempo. O primeiro tempo começou de maneira igual, com o Palmeiras criando boas oportunidades. O Breno Lopes perdisse uma chance incrível. Depois ele chuta, o Ross faz boa defesa. Num contra-ataque, linda bola do Pulgar, o Pedro abre o placar 1x0 a favor do Flamengo. 2x0 sai na cabeçada do Arrascaeta, bonita jogada pelo lado esquerdo. O Palmeiras não foi bem montado pro primeiro tempo. Entendi que os três zagueiros propostos pelo Abel não deram certo. Na etapa final, o Abel muda seu esquema tático, mas com três minutos de segundo tempo, Gustavo Gomes é expulso, acabando de vez com qualquer chance de o Palmeiras buscar a reviravolta, como havia acontecido na semana passada com o Botafogo. Bom, o Flamengo ainda chega ao terceiro gol, mais uma vez com o Pedro. Vitória que coloca de vez o Flamengo na briga pelo campeonato. Se você olhar a tabela de classificação, o Flamengo apenas em quinto, mas com 56 pontos e com um jogo a menos, por exemplo, do que o Palmeiras. Se o Flá vence o Red Bull Bragantino nesse jogo a menos, ele chega aos mesmos 59 pontos do Verdão e volta à briga de fato pelo título. O Botafogo com 59 jogos e duas partidas a menos. Só pra arrematar, queria destacar a frase do Abel Ferreira sobre a situação do Flamengo e do Palmeiras. Ele disse o seguinte, abre aspas, Poderíamos ter tirado o Flamengo da luta. Se o Flamengo perdesse hoje, estava fora. O Flamengo ganhou e acho que vai ser até o último jogo. Na disputa com o Palmeiras, Flamengo, Grêmio, Red Bull, Bragantino e Botafogo, fecha aspas. Queria saber a sua opinião. Você acha que é por aí? Que dá pra dizer que esses cinco estão na disputa e vai ser assim até o fim da temporada? Eu tô começando a achar que sim. Um vídeo pra falar a respeito de Leila Pereira e o papo com o Gabigol. Antes da partida, a presidente do Palmeiras estava no gramado do Maracanã e conversou ao pé do ouvido com o Gabigol. As câmeras flagraram essa conversa que não durou muito tempo, é bem verdade. No final do jogo, o Gabigol foi perguntado sobre o que rolou no papo e ele, pra aumentar o suspense, respondeu que é segredo. Enfim, só pra lembrar alguns acontecimentos, o Palmeiras tem tentado tirar jogadores do Flamengo. Foi assim na virada do ano, quando ofereceu 20 milhões de euros pra contratar o Pedro. Foi assim recentemente, quando fez proposta oficial gigante de 78 milhões de reais por três anos de contrato com o Bruno Henrique. Será que é assim também em relação ao Gabigol? Já contei pra vocês que o contrato do Gabigol se encerra em dezembro de 2024, ou seja, ele pode assinar o pré-contrato com qualquer outro clube a partir de julho do ano que vem. Também já disse pra vocês que entre Gabigol e Flamengo tá tudo certo pra prorrogação desse contrato até 2028, mas o Flamengo decidiu adiar o anúncio, por conta da repercussão interna muito ruim. Vários conselheiros importantes do Flamengo são contrários a essa renovação e em meio a esse contexto aparece a Leila Pereira cochichando no ouvido do Gabigol e o Gabigol aumentando o mistério, dizendo que é segredo. Só pra arrematar, destacar uma frase do Abel, tentando cutucar o Flamengo depois dos 3x0. Abel disse o seguinte, abre aspas, em um jogo desse nível, onde seu adversário tem um orgulho ferido porque ainda não ganhou nada nesse ano, o Flamengo foi mais agressivo, cometeu menos erros e foi justo, ou foi o justo vencedor, fecha aspas. Você acha que o Gabigol pode pintar no Palmeiras? Pra mim a chance é nenhuma. Mas use o espaço pra comentário, deixe sua opinião. É, rapaziada, o Flamengo amassou o Palmeiras no último jogo, que foi na quarta-feira, deixou o Palmeiras sem ação, sem reação, colocaram eles no bolso, amassou do jeito que o Palmeiras tinha que ser amassado e do jeito que o Flamengo deveria amassar eles. Um jogaço, 3x0 pro Mengão, é isso aí, cara. Leila Pereira ficou ali conversando com o Gabigol ali, ele colocou um climazinho ali de suspense falando que era segredo, não sabe se isso é tramóia pra poder fazer a renovação de 5 anos, e aquelas coisas. E em questão aí do Flamengo poder jogar contra o time do Messi, vai ser muito bom imaginar o Flamengo botar ali o Wesley. O Wesley vai marcar o Messi. Wesley, cara. Wesley, vai lá, driba, coloca o Messi no bolso, Fabício Bruno, cara. O Messi nem consegue passar por ele. Fabício Bruno é um dos zagueiros menos driblados no Brasileirão. Onde que o Messi vai arrumar alguma coisa? Arruma nada, pô, arruma nada. Seria muito bom, né? Essa... Esses amistosos que o Flamengo tá marcando aí pro início do ano. E aí? Você gostou das informações? Ah, lembrando, tem um estádio do Flamengo que tá pra sair também em breve, breve. Vamos ver se vai dar bom. Porque a Caixa fica colocando um valor. Ou o governo fala que é outro. Vamos ver qual vai ser. Enfim... Se você ficou no vídeo até aqui, dá aquela moral deixando seu like, se inscrevendo no canal. Não esquece de ativar o sininho de notificação. Valeu. Se quiser virar membro do canal, pode virar sem medo. Então é isso aí. Tô ficando por aqui. Um grande abraço. Fui. Tchau, tchau. 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 Tchau.